Bem-vindos a mais um vídeo do Multinvestidor, aqui no canal do MultimediaInfo. Nesse vídeo a gente vai aprender mais uma forma de stake no Ethereum. Então, se vocês já sabem fazer stake do seu Ethereum, tem seu Ethereum em stake na Binance. Se o seu stake está aqui em forma de bet, igual o da gente, depois que a gente faz stake aqui na Binance do Ethereum, ele vai ficar nessa forma aqui, BETH, a bet. Então, logo quando vocês entram na parte de stake aqui da Binance, vocês já percebem esse aviso. Seu saldo é em bet, temos esse saldo aqui de 5 centavos de bet, nosso Ethereum em stake. E quando vocês entram aqui na parte de stake em Ethereum, eles já dão essa opção aqui de vocês fazerem um app em WBET. Então, mesmo que sua quantidade de Ethereum já esteja em stake aqui na Binance, vocês ainda têm a opção de fazer um novo stake em WBET. Use o WBET para explorar mais casos de uso do seu Ethereum em stake e oportunidades de rendimento. Então, a gente pode ignorar aqui o aviso. Então, esse aviso vai aparecer sempre que vocês forem entrar aqui na parte de stake do Ethereum. Já aparece o avisozinho. Então, vocês percebem que nosso Ethereum está aqui em stake. Temos a quantidade de 5 centavos aqui de Ethereum, um pouco mais de 5 centavos. Temos nossa recompensa em 30 dias. Uma pequena recompensa aqui, já que nossa quantidade também é pequena. Além desse stake aqui normal que a gente faz de Ethereum, vocês ainda podem fazer o segundo stake aqui do wrapping do seu bet. E vai se transformar em WBET. Então, aqui embaixo a gente sabe um pouco mais como vocês podem usar esse stake em WBET. Aproveite seus ganhos mantendo o WBET e utilize-os para vários casos de uso, conforme abaixo. Vocês podem usar no Binance Loans, use seu WBET como garantia para solicitar empréstimo cripto. Trade em Sport, faça trades com Ethereum, o STT e mais. Trade de imagem, use o WBET como garantia na margem de portfólio para o trading de imagem. E também protocolos DeFi. Interaja com os protocolos DeFi on-chain para obter rendimentos adicionais. Então, vocês podem estar usando essa segunda forma de stake em Ethereum, aqui na Binance, para realizar esses procedimentos com seu WBET. Aqui, a gente pode saber mais um pouco do que se trata o WBET. O que é o WBET? Você receberá o app Beacon ETH, o WBET, ao fazer staking de Ethereum via Binance. O WBET é um utility token que representa seu Ethereum em stake, de forma negociável e transferível. Caso de uso do WBET, o stake nativo bloqueia seu Ethereum, o que significa que você não pode usá-lo para outros fins. Por outro lado, o WBET oferece flexibilidade para vender, transferir ou usar a posição do Ethereum em stake. Você também pode mover o WBET para uma carteira pessoal e usá-lo fora da plataforma Binance, enquanto ainda ganha recompensas. Então, aqui, segundo eles, vocês podem mandar seu WBET para uma carteira Trust Wallet ou qualquer outra carteira sua e ainda ganha recompensa. Como a gente viu, vocês podem usar em empréstimo, trading spot, look de swap, trading de imagem e protocolos DeFi. Sobre a taxa de conversão aqui e recompensas em WBET, você receberá o app Beacon ETH, o WBET, ao fazer staking de Ethereum via Binance. O WBET é um utilito TOC que representa seu Ethereum em stake, de forma negociável e transferível. Então, um WBET, no momento, está valendo 1.03 Ethereum. Então, o WBET aqui vale até mais do que o Ethereum em si. Então, chegando tantas explicações, a gente vai fazer o processo agora na prática. A gente clica aqui no x para fechar a explicação. Então, lembrando mais uma vez que nosso Ethereum já está em stake, aqui. Já temos o nosso rendimento de 30 dias, sendo que nosso Ethereum agora se chama BTH. Então, mesmo com o nosso Ethereum em stake, a gente vai fazer um segundo stake aqui para transformar o BET em WBET. Então, a gente clica aqui em faça o wrapping do seu BET. A gente clica aqui na opçãozinha de máximo. Temos 0,52 centavos de BET, que, transformados em WBET, vai ficar 0,051 centavos de WBET. Como o WBET vale mais do que o BET, o WBET vai valer mais do que o Ethereum. Então, tudo pronto aqui. A gente vai clicar em próximo. Por favor, confirme que você leu e compreendeu as informações abaixo e que aceite os seguintes termos. Então, vocês podem ler isso aqui com mais calma e também ler o contrato de serviço de stake de Ethereum 2.0 na Binance. Então, a gente já fez uma prévia leitura. Fiquem à vontade para ler. A gente marca aqui as três caixinhas e clicamos em confirmar. O app concluído no valor de 0,052 BET. Sendo que em WBET vai dar um valorzinho menor aqui, porque, como já dissemos, o WBET vale mais do que BET, ou seja, o Ethereum em si. De cara aqui, vocês já podem usar o WBET em stake para conseguir garantir para solicitar empréstimos de criptos. Isso aqui é uma das formas de vocês usarem seu WBET. A gente clica aqui em View Story. Em Staking, aqui não mostra nenhum registro. A gente vem aqui em cima. Vamos clicar em Wrap. E percebemos que exatamente aqui na data de hoje, dia 23 de fevereiro, fizemos aí um stake de WBET de 0,52 centavos de BET e 0,051 centavos de WBET. Então, pessoal, fazendo esse processo, vocês já estão aí duplicando suas possibilidades de ganhos em cima do Ethereum. Já temos aí um stake em BET e colocamos nosso Ethereum em stake. Foi transformado em BET e colocamos agora aí um segundo stake, transformando em WBET. Então, tipo dois stakes em um só. Ganha duas vezes aí em cima do Ethereum. A gente, voltando aqui em cima da setinha. Aqui na tela principal do stake em Ethereum, a gente clica aqui nesse reloginho, no canto superior à direita. Voltamos aqui para o demonstrativo de stake, o histórico. A gente clica aqui em distribuição. Aqui, por enquanto, vocês veem a distribuição da nossa quantidade de BET. Então, todos os dias, seja sábado, domingo ou feriado, vocês vão ter aqui distribuição de BET. Vocês vão ter a distribuição do seu Ethereum, que está em stake. Aqui temos apenas a distribuição de BET. Aqui uma quantidade, dia de hoje, 23 de fevereiro. De uma sequência aí de 5 dígitos, 0 e 513. Vai variar aqui, 507 do dia passado, 501. Então, as quantidades de WBET, provavelmente vai aparecer aqui, nos próximos dias. Então, vocês fiquem de olhar aqui na parte de stake em Ethereum, no históricozinho, ou na parte de distribuição. Então, se vocês fizerem um stake de WBET hoje, a partir de amanhã, vocês já fiquem de olhar aqui na parte de distribuição de recompensas. Na quantidade que vocês vão receber aqui. Vai ficar aqui na data cronológica de baixo para cima. Então, o último dia sempre vai ficar aqui em cima. A gente, voltando aqui na setinha. Voltamos mais uma vez aqui para a parte da nossa carteira. A gente vem aqui em carteira. E vocês já percebem que na conta SPOT, não temos mais BET. E sim, temos WBET. A gente clica aqui em cima do WBET. A gente vai clicar aqui em ganhar até 3,54% de APR em WBET. A gente clica. Vamos clicar aqui em WBET, recompensa de stake de Ethereum. O único tipo de stake aqui é de depósitos flexíveis de 3,53%. A gente clica aqui em máximo. A parte aqui de inscrição automática fica a critério de vocês. Se vocês quiserem deixar sempre em stake, vocês vão marcar essa caixinha. Ou se não, vão deixar desmarcados. Então, pessoal, aqui na parte de resumo. As recompensas de APR em tempo real. Calculado usando o APR em tempo real. Aplicado no valor atual, mais valor da inscrição. As recompensas de stake de Ethereum. O APR indica as recompensas diárias de stake de Ethereum. Essas recompensas aumentam o valor de seus tokens WBET sem distribuir WBET adicional diretamente. O 1UP, que no caso é tirar seus WBET e transformar em BET. O 1UP no WBET permite que você acesse suas recompensas de stake. Manter WBET em sua carteira SPOT rende recompensas iguais. É o que a gente fez. É o que está lá na nossa carteira SPOT, o WBET. O APR, a taxa percentual anual, não representa o valor real ou previsto de retornos em moedas fiduciárias. Então, a gente clica aqui fora. Clicamos em próximo. Marcamos as três caixinhas. Vocês podem ler com mais calma aí, se vocês quiserem. A gente clica aqui em confirmar. E temos nosso WBET inscrito para termos mais um rendimento. A gente clica aqui em ir para a carteira. Vocês já percebem que na nossa conta SPOT já assumiu o WBET. A gente vem aqui em cima em Earn. A parte de ganhos da Binance. E vocês já percebem que o nosso WBET já aparece aqui no topo. A primeira moedinha. A gente clicando aqui para ver mais detalhes. Temos nosso holding aqui. Estamos holdando 0,05 centavos de WBET. Num depósito flexível, num airdrop de BET de 3,53%. Isso aí é o APR anual. Juros acumulados aqui, naturalmente, vai ser zero. Porque acabamos de colocar nossas moedas WBET. A representação do Ethereum é em stake. No segundo stake que a gente fez. Acabamos de colocar aqui essas moedinhas nesse novo tipo de ganho. E então, pessoal. A gente tem uma super indicação para vocês. Para vocês que ainda não têm conta na Binance. Vocês já podem apontar a câmera do seu celular para esse QR Code. E abrir a sua conta na Binance através da nossa indicação. E faturar até 5% em cima de nossas negociações com criptomoedas aqui na Binance. E ainda ter a segurança de estar negociando na maior e mais segura corretora de criptomoedas do mundo. Então, pessoal. Esse é o processo. Se vocês gostaram do vídeo. Querem fazer suas quantidades de moedinhas Ethereum. Aí paradas na sua conta da Binance render mais. Repassem esse vídeo para seus amigos. Dá joinha para levar esse conteúdo mais adiante. Se inscreva aqui no canal do Multimídia Info. Isso é muito importante para a gente. Segue a gente lá no nosso Instagram. Do Multinvestidor. E também do Multimídia E-Commerce. Participem na nossa área de membros. Acesse nosso site de Multinvestimentos. Multimídia E-Commerce. Multimídia Info.com E a gente se vê no próximo tutorial. Aqui do Multinvestidor. No canal do Multimídia Info. Multimídia Info.com Multimídia Info.com Multimídia Info.com